Pra que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento DJ, Italo Beach, o magnífico da mixagem Vota, 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 vota aqui Vota, 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 vota aqui Vota, 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 vota Hey DJ, Italo Beach, o magnífico da mixagem Ai preto, ai preto Bacissado da jato, lalado, o peito que ela escota Zapado que atrapa uma certa bem Estralhar que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto, ai preto Chega pra mim Fala pra mim Ai preto Diretamente DJ Golfeia O DJ Deivão vai te pegar gostoso Ai DJ, para, 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 tudo ai Para, tudo ai, para, tudo ai A galera tá falando que ela tá fazendo muita putaria, tá ligado? Então desculpa ai, vai fazer o modelo agora Sem putaria, sem putaria, beleza? Não usa a cabeça do mundo DJ Oficial Bunker Produções Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Bota o peru na boca só pra me picar de boa Eita, é a metade dos baile, só montelão Eita, é a metade dos baile